Diretamente é... Restante Love Fuck Peito respeito, vagabundo DJ Aladdin O Gênio dos Beat Ei, bebezinho Ops Paiva Cadu As minhas bebezinhas estão na faculdade É, na faculdade Mas peraí, 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 peraí Vamos falar das bebezinhas que nós tá pegando É que essas puta me sufocam Não tem medo de bandido De tarde na faculdade De noite ela tá no giro Coração calejado Cansou de desilusão Odeio playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens Palhação deixa mó guela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão sereia vai virar piranha Ei, paiva As princesinha da faculdade tá querendo banana split né Hun39 Valer que ela gosta de bandido Só quer dar pra envolvido Mas tem que ser no sigilo Não pode esplanar Quando quer brincar cola comigo Não gosta de bom rustito Já sabe que o carro bicho Dá ponte pra cá Baby Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropédo para nunca Com os menor tá na rua pronto pra combate Bateu, cheque mate, entendeu? Não é mirate, é nóis que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade, entendeu? Minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Me atropelho, para nunca Com os menor tá na rua pronto pra combate Bateu, cheque mate, entendeu? Não é mirate, é nóis que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade DJ Aladdin O gênio dos beats